Segura em cima nega Pula pra outra Segura agora Vai, pra lá Devagar, devagar Vai Pra frente agora Vai Vai, Lalea, nesse mesmo Vai pra frente Tem que ir pro outro Vai pro outro Não, vai, vai, vai Vem Vem nadando pra cá A escada, a escada Eita Obrigada Bye, Lalea, essa